Estambul, guys, mas se eu perder, o vídeo acaba... Não, 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 peraí, peraí! Não, era só brincadeirinha. Agora sim, é de verdade. Se eu perder a partida, o vídeo vai acabar na hora. Eu tô muito feliz em receber o convite do Controle 2 pra estar aqui. Muito obrigado, Controle 2. Pra conseguir vencer todas as partidas, eu vou usar uma skin que eu nunca perdi com ela. Que é essa daqui. Eu nunca joguei com ela, então não tinha como perder. Mas isso vai funcionar, galera. Vamos confiar e entrar na primeira partida. Que é meu mapa que a única coisa que eu preciso tomar muito cuidado é a hora que chegar naqueles porretes gigantes balançando de um lado pro outro ali. Eu preciso tomar muito cuidado. Ai, consegui! Nossa, consegui subir ainda. Eu pensei que eu ia ficar pra trás. Aqui a gente vai pegar esse cantinho aqui, ó. Porque daí a gente não vai cair. Não funcionou meu carrinho pra aumentar o dash, mas eu acho que ainda vai dar. Maldade... Ah! Ah! Eu fiquei na cabeça do cara, mano! Tá, vai dar certo. Calma, funcionou. Passei a primeira. Beleza. Ufa! Já temos cerca de dois minutos de vídeo e eu tô muito feliz por ter durado até aqui. Segundo o mapa, floor flip. A gente tem que tomar cuidado nesse começo ali, ó. Tem que ser muito rápido aqui pra não ficar pra trás nessa parte. E... Deu. Ai, deu ruim. Deu ruim. Deu muito ruim. Calma. A gente precisa voltar. Talvez ainda não tenha dado tanto ruim assim. Mas agora é hora da bagunça, né? Que aqui tem gente que fica aqui, não quer ajudar. Então vai lá pra baixo se você não quer ajudar, fi. Faz favor. Ai, ainda deu. Ufa! Deu certo. Tá, não deu certo o carrinho pra aumentar o dash. Mas eu acho que ainda vai dar pra passar. Galera, só tem esse menino que tá na minha frente aqui. E mais ninguém. O negócio... Opa! Deu certinho ali. Bem na hora que o bloco ia girar, eu saí. E agora eu acho que é só ir pro abraço, hein? Espero que assim seja. Vamos esperar o menino pular. Esperar subir bastante a plataforma. Aí a gente vai. Só alegria. Primeiro lugar a passar no segundo mapa. Ainda conseguir sobreviver. Agora no final o bicho pega. Pera aí, mano. Pera aí. Que por enquanto só eu e o... Ah, não. Tem mais gente lá no final. Tem mais um lá no final. Passaram três pessoas até agora. Tem mais um lá em cima que vai passar. Vai dar quatro pessoas. E eu acho que não vai dar tempo desse menino aqui passar, não, hein? Eu acho que a gente vai em quatro pessoas até a final. Porque eu acho que vai acabar o tempo antes dele conseguir passar. Só acho. Sério que ainda... Ah, acabou o tempo! Eu falei na hora que eu ia falar. Sério que ainda vai dar? Mas não, acabou o tempo deles. Nós fomos em quatro pessoas pra final. Final delicada no mapa do parque aquático. Aonde não pode errar, galera. Se errar, já era. Se errar, deu ruim. Eu consegui sair na frente aqui. Isso é muito bom. Eu não vou tentar fazer essa parte aqui pra não correr o risco de cair. Já que eu tô na frente, eu vou tentar só administrar. Beleza. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem, gente. Consegui vencer a primeira partida. Ufa! Eu tava morrendo de medo de perder de primeira. E não consegui fazer da vídeo hoje. Mas a primeira deu certo. Ainda bem. O primeiro mapa da nossa segunda vai ser o do gelo. Esse mapa maravilhoso aqui, galera. Aqui a gente pode fazer a burlinha braba aqui, ó. Eita, não deu. Não deu. Mas não cai. Mas não cai. Não cai. Senão vai dar problema, fio. Tá, calma. Porque deu ruim, mas ainda não deu tanto ruim assim. Eu não podia ter caído lá, galera. Eu tomei muito bloco naquela parte. Eu tô ficando preocupado demais. Tá, vai. Desliza, Biano. Ai, eu acho que ainda vai dar, galera. Acho que ainda deu. Ufa! Que susto que eu levei. Nossa, deu muita coisa errada nessa. Tomei bloco ali no começo. Depois ali no meio. Eu errei feio. Meu amigo, tá esse daqui? Não, 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 não. Não começa tomando bloco já, fio. Meu pai amado. O que é isso? Eu já começo dando dash aleatoriamente ali. Tá, meu carrinho saiu totalmente errado. Era pro meu carrinho sair bem antes. Mas ele deu um atraso ali, deu um delay. Mas será que ainda deu? Ainda deu, galera. Consegui passar em quinto. A segunda final é no lava rush. E a gente... Ai, não, 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 não. Tudo errado. Já fiz muita coisa errada por aqui. Mas ainda não vou desistir, não. Confia que a gente passa o esqueletinho ainda, hein. Opa, derrubei ele ali, calma. Tá saindo o botão no meu teclado, mano. Vocês acreditam nisso? Tá, 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 tá. Beleza, consegui. Mano, sério que tava saindo o botão no meu teclado no meu dedo? Que importa é que deu certo. Consegui vencer a segunda. Que isso, mano? Olha aqui. Vocês acham que eu tô mentindo, né? Olha aqui o bicho. Tá aqui, gente. Teclinha W grudando no meu dedo e querendo pular fora. na hora que eu tava jogando. Não faz isso comigo, não, teclinha. O primeiro desafio da terceira disputa nossa é no Tile Fall, galera. Aqui é meio complicado só se a gente der bobeira no finalzinho ali, na hora que o pessoal descobriu os últimos. Ali tem que cuidar pra não tomar a bordoada de ninguém. A partir de agora, por exemplo, tem que cuidar pra não cair. A gente pode derrubar as pessoas. Isso pode. Agora cair não pode, não. Certeza que é ali. Esse o menino foi direto. Descobriu ali o que ele fez, meu amigo. Ele saiu voando por cima dos troços e caiu lá na frente. Que da hora. Ah, não. Aí tá de maldade. Aí tá de maldade, meu amigo. Futebol. Mano, o que eu faço da minha vida agora, galera? Tá, vamos levar aquela dali. Ei, você, você para. Você para que esse negócio é querer ficar no gol. Vai pra fora. A gente precisa tirar os goleiros do gol, galera. Nem que eu vá junto. Mas vamos tirar os goleiros pra eles não atrapalhar. Aí os caras fizeram o gol, mano. Ô, goleiro, sai daí, cara. Sai daí, cara. Deixa a gente fazer o gol em paz, irmão. Vocês estão atrapalhando a felicidade do piano, mano. Mas o gol, time... Aí tem... Oh, dois, dois, dois. Dois gol, galera. Eu vou tentar ir pro gol lá pra ajudar o time a segurar. Pera aí. Vamos tentar tirar daqui. Falta só alguns segundos pra acabar. A gente precisa segurar por esse tempo. E a gente pode fazer isso. Confia. Dois a dois, mano. Não, mano. Tá dois a dois. E eu pensando que a gente tava ganhando. Que horas que isso aconteceu que eu nem vi? Meu Deus do céu. Agora a gente precisa fazer o gol. Isso sim. E você, para. Deixa a gente fazer o gol, mano. Qual é? Ai, 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 ai. Que... Que... Boa. Boa, mano. Boa, mano. Salvou o time. Cara, que golaço que o menino fez. Fiquei emocionado agora. Nós estamos na final mais uma vez. Mano, agora a gente tem um mapa super rápido, galera. Na final. Eu gosto de jogar esse mapa aí. Tá, aqui a gente vai por cima aqui. Beleza. Vamos pular aqui e aqui. Vamos tirar esse menino daqui. E vambora. Gegesaço, galera. Ah, não, mano. Eu não consegui. Meu Deus do céu, mano. Mais uma vez eu quero agradecer o Controle 2 por estar aqui. Vocês que assistiram, Deus abençoe. Obrigado por todo o carinho. Vocês podem se inscrever no canal do Controle 2? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. E que tipo de vídeo vocês querem ver por aqui. Jogo, vídeo, o que seja. Perdi, galera. Perdi. Vai ter que acabar. Quem ainda não segue o Controle 2 no Instagram, segue lá. Todos os links estão aí na descrição. Instagram do Controle 2. TikTok também. E o do meu canal. Quem quiser conhecer, clica aí no link na descrição. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Valeu e até a próxima. Vocês são demais. Valeu, galera. Tchau.